E aí Jennifer! Oi! Tudo bem? Bem, você! Beleza! Prazer, Rubinho! Oi! É, como? Rubinho! Ah, parece mesmo! Bem-vindo aí, se calhar no Boituba! Ah, obrigada! Primeiro salto! Uhum! Legal! E eu não dito, tu tô melhor não? Só sobrou eu! Só sobrou você? E aí, já tá ficando amarradona aí já? É! Vê sozinho, vê com a sua família, vê com os amigos... E o namorado também! Ô namorado! Chega aí, namorado! Tô louco! Tá escondendo aí por quê? Ninguém chamou? É? E aí? Prazer Rubinho! Beleza? Presente de aniversário! Ah, legal! É o aniversário seu? É! Quando que vai ser foi? Vai ser de 26 agora! É, opa! Parabéns então, né? Isso aí! Bom, você mora onde? Moro em Taboão da Serra! Ah, legal! Pertinho! E a... além do namorado quer mandar um recado pra quem? É! É! Não lembra! Legal, então! Então mostra pra galera aqui que você tá calma! Vamos ver! Espera assim como eu vou te ver! Ihhh! Meu Deus, hein! Drenou, drenou, drenou! Drenou, né? Então tá bom! Boa aventura aí! Boa diversão, beleza? Valeu! Bem-vindo a Skydive Goituva! Obrigada! Toca aqui, ó! E a gente se vê lá em cima! Oi! Boa ones! risco. Vamos lá. Vamos lá. A Jennifer ali, ela tá pronta já. E aí, vamos lá? Vamos se jogar nesse avião? Vamos. E aí, tá com medo, né? Tá ansiosa. Tá ansiosa, daqui a pouco acaba esse negócio aí. Pronta pra treinar o salto? Pronto. Então, bem feito esse negócio aí. O Rubinho vai ser o camarógrafo. E o mano que deu o presente. E aí? Oi? Opa! É hora, é hora, é hora! É hora, é hora, é hora! É hora... É hora que cumprir... E aí, olha! É hora que... E aí, olha! Olha que legal! Este... Beleza? Parabéns se não solta. Obrigado. Curtiu? Curtiu? Para a esquerda. Valeu. Um abraço aqui. Parabéns pelo salto. Valeu. Tirado mulher, show de bola, valeu. Muito bom, muito bom. Parabéns. Olha o Rubinho lá. Valeu então. Valeu. Vai Dive Boituba. Tamo junto. Valeu. Valeu.